O Executivo irá reduzir o imposto sobre o valor acrescentado em bens alimentares de 14% para 7%, visando aliviar o custo de vida da população. O anúncio foi feito pelo Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Maçano, o que congratula o Secretariado Nacional da JMPLA, que ao mesmo tempo está confiante na forte e determinante liderança do Presidente da República, João Lourenço, ciente de que tudo está a ser feito para, em curto, médio e longo prazo, melhorar a situação económica das famílias angolanas. TV Belas, um parceiro emergente do desporto angolano e não só. Você pode ser o próximo. Conheça os nossos serviços. TV Belas, há 10 anos a crescer com Angola.